Minha família, o ambiente de Kant se encaminha para os seus 400 mil inscritos e só falta você se inscrever e ativar o sininho. A propósito, deixe o seu like porque o YouTube entende que esse vídeo merece ser recomendado. E ele merece, certo? Vídeos tanto aqui quanto live na Twitch todos os dias às 17 horas. E se você quiser divulgar o seu trabalho, é só entrar em contato no nosso e-mail que tá na descrição. Valeu! A Batalha Dona Rosa 2023 Esse de fato foi um ano de ascensão para as Batalhas de Rima. E a Batalha Dona Rosa foi uma das batalhas que mais cresceu nesse tempo. Então eu decidi trazer um pouquinho de tudo que rolou esse ano no Ana Rosa. Obviamente não tem como eu mostrar todas as melhores batalhas que aconteceram esse ano, mas eu resolvi mostrar uma batalha por mês. E se por acaso eu não coloquei nessa lista alguma batalha que você goste, o campo dos comentários é todo seu. Então faça bom uso. Mas chega de enrolação, eu sei que vocês querem ver rimas, bora pro vídeo e tamo junto. No dia 29 de janeiro, o Ana Rosa já começou tendo uma grande surpresa. Que foi entre a batalha entre Liu V e Breno's. Que tinha acabado de trazer a estética do Detroit pras batalhas. Agora mano a batalha vai ser de nível. Mas calma porque infelizmente o céu é reduzível. Falou disso, a Warspa seguir me improvisada. Você tem um sabre de luz, mas você não sabe de nada. 3, 2, 1, ah, eu sou tipo, ah, agora sim que agora eu cheguei só pra matar. Tá, você tem criança, mas tem que se fuder, eu continuando. Você que é o Darth Vader, fumei o seu mano. Bru, pum, pum, acertei do agara. Calma que eu já vou rimando, mano, agora a gima é rara. Não entendeu? Calma que eu vou te deter. O que não sabe fazer o flow é o que eu aperto contra o C. O que é que foi meu, copiou foi você. Do puto de Paris quando rimou a imprime. Você quer copiar o flow dos outros, se fuder. O outro se uma mexiga, o resto quem faz sou eu. Sou eu, mas calma, trouxe a mexiga. Rau, pau, 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 porque eu trouxe a minigun. Aí chegou... Mas você não entendeu? Calma que tem mais uma rima, quem mandar que é eu. Parabéns pra você, você trouxe a minigun. Eu também trouxe um, mas você é John Lennon e eu fã. Trouxe o meu beat, você tá certo. Trouxe o tubarão, um beat muito certo. Sabadão, voltou pra casa, tranquilão. É que eu vou matar o cara que tá comendo na minha mão. Ai, mano. Isso é mentira, eu não tô comendo na sua mão. Sou um cachorro, comi ela pela falta da ração. Você acha que é bom, só porque você faz o flow. Cadê o puto de Paris? Eu trouxe o Mago aqui no show. No dia 19 de fevereiro, aconteceu uma coisa bem inusitada. O Barreto decidiu voltar pras batalhas de rima. Só que ele não foi sozinho. Ele foi acompanhado de uma pessoa que você nem imagina. Nada mais, nada menos do que Maresia. Aposto que por essa você não esperava. Eu tenho coração, segura o meu código. Eu virei MC pra pagar meu salário. Sou homem de lata, eu não tenho coração. Daqui a pouco eu sou homem de ferro, eu sou um multimilionário. Mano, mas agora eu promo mesmo que hoje você não tem coração e eu vou te matar. Sabe por quê? Você não tem coração porque hoje mesmo eu que ir e ele vou arrancar. Mano, você não tá entendendo? O seu freestyle aqui, você não tá exercendo. Então termina sua rima se não sinto que cê tá tremendo. Ô Maresia, eu vou ter que agora já seguir. E agora ir na improvisação. Até porque seu coração ele é gelado. E quando ele tá congelado, não bombeia a sua emoção. Você é homem de ferro, né guerreiro? Por isso que agora eu berro, pois sou verdadeiro. A diferença é que eu não sou coveiro. É homem de ferro, o único poder que você tem é o financeiro. Aí. E se eu não tivesse, vários dos meus morreram. É financeiro. E o desempenho e vários dos meus morreriam pelo luxo que eu tenho. Mano, mas eu provo agora que você é um puto safado. E agora só um mané. Eu sou a pateia. Sou a apresentadora porque eu sou a porra que eu quiser. Então mano, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Você não vai vir me impedir. Pode vir todo mundo, pode vir o mundo inteiro. Que ninguém vai me fazer cair. Aí eu sou a porra que eu quiser. Eu vou te mostrar e agora se acostuma. Só um conselho. Vários me falaram que era a porra que quiser. E no final não era porra nenhuma. E sem maldade Barreto. Homem de lata aqui na improvisação. Você é um homem de lata. É um homem que fica calada. É o mesmo que te visa quando tá no chão. Vou te matar em cima dessa batida. E vou te mostrar que isso aqui me é repetida. Você é porra nenhuma. E eu sou a porra toda. Porque é o primeiro passo pra dar vida. Agora no dia 5 de março. Magrão e Barreto se enfrentariam numa final insana. No qual o Magrão tenta fazer um flow parecido com o do Barreto. Levando como inspiração. E o Barreto respondendo citando seus amigos. Essa foi muito brava. Falando quem é o melhor em cada vertente. Essa foi muito brava. Você é um dos príncipes do flow. Nego, esse jogo é seu. Tô ligado. Taca 10, taca faixa, marca o gol. Mas eu sou o goleiro que te para. Nego, sem maldade as rimas é rara. Daquele jeito bom. Não vou falar que vou jogar elas na sua lata. Pra mim isso não compensa. Mano, eu tenho o meu dom. Quero mostrar que é no fiasco. Daquele jeito clássico. Rastro igual o Corinthians. Você com a pinta do Vasco. Você sabe, nego. Se nós se tromba, você não vinga. Então, daquela maneira. Nunca te... Foi brincadeira? Tô pensando em fazer uma levada séria. Mas você sabe, mano. Eu tenho que treinar umas quintas-feiras. Vai fazer o bagulho valer. Porque não pode isso. Eu quero fazer é bonito. Mano, eu tô me sentindo um montos S.A. Me alimento desse escrito. Não ficou da hora até esquisito. Eu tentei encaixar, mas ficou meio fora. Então ficou foda. Se ela não corta, ficava bom. Se ficasse bom, tava até da hora. Eu achei da hora, mano. Esse plano magrão. Mano, papo reto. É um dos rounds que eu mais gosto do Barreto, mano. Papo reto. Sua função não encaixa no flow. É só derrima de coração. Eu amo suas rimas desencaixadas. Porque é isso que faz você ser o magrão. Você tá me entendendo? Eu não sou o melhor do flow. O melhor do flow de SP. Ele tem nome. Ele mora em Guarulhos. E ele tem grade. Se apresenta o VUGO JP. Eu também não sou o melhor MC de São Paulo. Pois é o melhor MC de São Paulo. Tem VUGO e o VUGO é Prado. Essa é a parada. Eu não sou o melhor flow. E eu também não sou o melhor MC. Inconstrução, eu também não sou o melhor. Ele tem VUGO e o VUGO é Guri. Nossa. O que que dá? Como que faz a rima? Eu te ataco. Bota as mãos para cima. Ainda eleva a autoestima. Sabe por quê? Que você falou que eu tô capeta do Vasco. Atirei no chão. Você botou a mão na cara. E dançou TikTok igualzinho no churrasco. Mano, esse áudio dele é muito bom. E no dia 1º de abril. O famoso dia da mentira. O Prado ouviu uma das maiores. Verdades que o Vinicius ZN tinha pra falar. E sim, eu vou usar a mesma piada do último vídeo. Peço perdão pelo vacilo. Mas não podia perder a oportunidade. E em solo paulista você vai ser pisado. Na cidade cinza. Um coração quebrado por metro quadrado. Você falou de informação. Mas você não troca com o Prado. Porque depois dessa não sai vivo. Só informativo pra quem tá desinformado. Mas você que não entendeu. Me agir mais no primeiro. Então o problema tá na sua mente. Sabe por que você não me entendeu? Porque suas frases elas não são transparentes. Mano, eu tô no solo paulista. Pessoal que bagulho engraçado. Você quer me pisar na sua terra. Mas eu que construí teu estado. Nossa! Caralho! Caralho! Respondeu bem. Mano, a batalha é um movimento gueto. O freestyle foi feito pro preto. Você tá aqui mesmo sendo branco. Não tem problema, mano. Eu respeito. Mas sabe qual é o problema, amigo? Que tua rima tirou meu valor. Você não pode sentir essa culpa. Mas eu posso falar da minha dor. Ó, mano. Hoje é N, mano. Fora da curva, mano. É N, fora da curva, mano. Rima de 3, 2, 1. Rima! Rima! Suave. Eu não vou falar nada. Não vou pedir desculpa. Não ligo o book. Você tá falando. Eu não tenho parcela na culpa. Eu também cresci na favela. Criado nos becos. Julgado por nada. Mas tem gente que tem a parcela igual. E me julga com as próprias palavras. Mano! Com as próprias palavras, amigo. Eu não tenho a pronto. Eu confronto. Porque pra até bater com você, eu sempre tive ponto. Sabe por que a vida são lutas e glórias? São dores e vitórias? Porque você não tava no tempo da dor. Mas pode ajudar no tempo da melhora. Caralho! Família, antes da gente continuar o vídeo, eu queria te lembrar de deixar um like e um comentário pra ajudar o engajamento do canal. Eu tô tentando aumentar a frequência dos vídeos aqui no canal e o seu apoio é muito importante. E se você tiver condição e quiser me ajudar de alguma outra forma, você pode fazer uma doação de qualquer valor com a opção Valeu Demais aqui do YouTube ou também pelo LivePix do canal no primeiro link na descrição. Lembrando, não é obrigatório, mas isso me dá um apoio insano pra continuar produzindo conteúdo pra vocês. Bom, agora com os recados dados, bora voltar pro vídeo. No dia 12 de maio, acontecia o Big 4 SP e teve muita batalha boa. Tipo Magrão vs Neo, Barreto vs JP. Mas, eu queria dar destaque pra batalha do Croy quanto Spratz, porque além de ser uma batalha muito boa, pouca gente viu. Então eu acho interessante mostrar um pouquinho do que foi essa batalha. no se vestir, no, mano, no agir, o moleque é, o moleque, tipo, mano, uma afeição sempre alegre, tá ligado? Sempre, tipo, sorridente, traz mó... Como que eu posso falar, mano? Um ar de tranquilidade, mano. Tá ligado? A gente ainda não teve, tipo, essa conexão de, pô, mano, parar mesmo, trocar algumas ideias e, tipo, a gente já se trombou algumas vezes, mas sempre tá numa roda ou outra assim com alguns mano que eu conheço e é sempre, mano, aquele sorrisão estampado, tá ligado? Eu, pelo menos, nunca vi um moleque metido em nada de ruim assim, mano. Porra, mano. Acabou de perder o jogador, pelo visto, é da melhor sem ter trazido o Salvador. É verdade! Mas você não fez, lá não arranjo nada, tudo que é a primeira vez. Sabe por que eu faço um verso que contagia? Eu chamo o Salvador que hoje eu te chuto, sua Bahia. Você não me chuta pra Bahia. Começou? Começou? Começou, família? Tá transmitindo onde? Tá transmitindo... Pode voltar. Tudo tem a primeira vez, falou com alegria, só que você nunca vai rimar bem, tudo tem a primeira vez, e a última também. Tá, mas ele não entende tá de Dior, mas aquilo quem ri por último ri bem melhor. Já que você não entende, então você pode ver quem é o Salvador. E Jesus Black não era você? Sim! E Jesus Black sou eu! E por você falar, você também conheceu. Agora, meu parceiro, você não vai mais rir. Aí, ela acabou a risada que o leão agora vai rugir. Pode ver. Deixa eu te bater nesse frio. Meu mano, você não sabe, o frio não vai sofrer. Sabe ver que pra mim você é o pior. É claro que ele é o Jesus Black, mas quem tem o Black maior? É você, parabéns! O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Muito bonita a sua rima. Tem o Black maior, mas quem que tem mais melanina? Eu sou o Jesus Black, não por rima nem por ego, pela melanina e a cruz que eu carrego. Essa batida, pela cruz que você carrega e não vem pra outra só parecida. Mas você não entende se é suspenso. Quem tem melanina, olha a minha coisa, vai tomar bala do mesmo jeito. E chegando na metade do ano, no dia 25 de junho, o nosso querido amigo Cante resolveu aparecer na Ana Rosa. E mesmo não rimando em atividade, ele chegou na final, fazendo uma batalha muito boa contra o Guri, que mesmo vencendo a batalha de 2 a 0... vou falar pra vocês, mano. Essa vez que eu colei na Ana Rosa, me deu tipo um gás real pra rimar, tá ligado, mano? Eu não sei quem acompanhou. Estão falando, né, Bob? Está uma zoeira monstra lá, né? Essa vez que eu colei na Ana Rosa, me deu um gás real pra rimar, mano. Então eu estava parado uns meses, né? Estava parado uma cota. E aí eu estava vendo muita batalha da Ana Rosa, eu vi que era uma parada mais underground. E eu estava curtindo pra caralho assistir, mano. Bagulho na voz, tudo mais. E aí eu colei, né, mano? Colei daquele jeito mais... Meio tímido. Você fica um tempo sem batalhar, você volta meio tímido, né? Pra fazer as paradas. E aí me deu um gás extremo, mano. Eu assisti os moleques rimar, participar. Cheguei na final ainda, mano. Fiquei contente pra caralho, porque tinha uns moleques muito bons participando. Tá entendendo? E aí depois desse dia me deu um gás real, assim. Tipo, mano, uma... Sabe aquele fogo de batalha de rima, de freestyle, de... Pô, mano. Tipo, a Ana Rosa me botou pra jogo, assim, mano. Me ressurgiu, tá ligado, mano? E eu tenho um orgulho disso. Fez um round muito disputado. Da hora o primeiro ouve suas rimas prontas. Mas daqui você vai sair igual uma barata tonta. Eu faço de freestyle e não passar parada pronta. Quer ter flow e métrica, truta? Você não tem, então você compra. Porque por enquanto eu tô fazendo levada. E rimas truta eu tô mandando, deixando minha mente elevada. Aí, guri, espero que esteja pronto pra me te dar pancada. Então me dê uma pancada. Por isso que agora eu falo que eu sou sagaz. E eu trouxe essa essência de massa de pão. Porque quando ela apanha, garanto que cresce mais. E você hoje não se esquece mais. Se você não me deu, eu mando cante agora pelos ares. Entrando em lares, eu vou sair que nem batalha tonta. Sobrevivendo até as nucleares explosões. Tocando nos corações, mudando as minhas multidões. Mudando o que eu fosse cunho. Vou arrancar o seu e outros corações. Pra mim tanto faz. Você sabe que é um garoto tolo. Vai ouvir um bolo. Então vou deixar essa massa crescer. E quando ela crescer, eu vou arrancar todo o miolo. Aê! Oxi, mandou a punch? Eu me imponho. Quando eu rimo, é medonho, medonho. Eu tô pronto grui pra acabar com o seu sonho. Esse é o erro desses caras. Que não entende que quando eu rimo é com zelo. Coração mais gerado que zelo. Que acabar com o sonho de quem tá vivendo em um pesadelo. Por isso que agora você é a panha. Você não entende. Já acabou a graça. Pode pegar a sua única fatia desse bolo. Mas não esquece de quem que bateu a massa. Eu me sento de quem bateu a massa. Pelo amor, não vim copor. Você tá no pesadelo? Pesadelo pior é 5 horas da manhã o despertador. Ei! Você sabe muito bem que eu tenho muita rima de verdade. Não queimou pela metade. Tem quem despertador, eu desperto criatividade. É desperta o cromossomo com o cromossomo. Tô rimando aí. Ó, 5 horas eu canto. Nossa, tenho que acordar. Imagina eu, 5 horas e nem ter dormido. Entende? Foda. Agora eu vou te explicar. Tem quem acorda quando o galo canta. E tem quem canta pro galo acordar. Nossa! Ai, ai, ai. Ô, 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 ô. Mano do céu, essa foi muito boa, mano. Você tá com sono? Tudo bem? Sabe bem? Dois cantos é foda. Se o guri tá com sono, hoje eu vou botar ele pra dormir. E a cama vai ser o Ana Rosa. E a cama vai ser o Ana Rosa. O batalhão foi bom, hein, mano. Então, Fri, pra mim você só canta de galo. Quem tá cantando aqui é outro MC. Então, sisca, depois deita nessa cama. Por isso agora, energia emana. Calma, criança mimada. É a área de dormir, só faltou você colocar o seu pijama. Me chama, você não entende? Por isso que agora, você vai cair. Só não esquece que nessa cama de Ana Rosa, se você olhar embaixo, o monstro embaixo dela vai ser o guri. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Eu não dou vacilo. Eu vi como o monstro era o guri, eu pensei, eu vou dormir tranquilo. Ô, 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 ô. É o que ele pensou. O que o monstro até parecia inofensivo. Mas você não percebeu que depois você descobriu. E não viu que você morreu nesse vacilo. É que a batalha, dona Rosa, é sancherina. Se você não entendeu, agora é o sentimento. E pelo visto, você cobriu com a capa de invisibilidade o que outros chamavam de talento. Caralho, que batalhão, hein, mano. É dia 23 de julho. Olha, eu não lembrava dessa batalha, não. Porque eu voltei... Eu lembro que eu voltei meio tímido na batalha da dona Rosa, mano. E aí eu fiquei assim, ah, pô, vou evoluir, né. Depois eu volto melhor na cima. Mas deu um joguinho, deu um joguinho ali, hein, mano. Acho que o guri ainda pegou leve, hein. Essa dona Rosa seria agraciada com o encontro de duas lendas. Porque, mano, o guri tá rimando, tava rimando um absurdo nesse tempo. Simplesmente Barreto versus Big Mike. E eu acho que os dois dispensam comentários. Se vai ter uma batalha entre os dois, com certeza essa batalha vai ser boa. Você tomou cuidado e prestou atenção para arrumar o tablado. Mas será que dentro do seu coração você tem escutado o que você tem falado? Eu também não quero ser o GOAT. Eu também não quero ser o GOAT. No anonimato eu nunca fui visto como se eu fosse o Jack Frost. Uou! Jack Frost, tá gelado, nunca te viu. É, os caras que nem enxergam o calor, não tem visão para o frio. Tá ligado que eu escuto o meu coração? Você tá ligado que escuto a sua? Mas não adianta escutar a mim mesmo. Eu sigo sendo só o eco das ruas. Vai, meu irmão. E é por isso que eu vim fixar. É porque eu sou elemento. Fogo e água é o novo filme lá da Vickstar. Mas você não vai viver. Por isso que você toma um tombo. Alto do ponto. Eu sou um deus grego. Me chame de um tetocombo. Uou! O que foi que tá? O MVP. Tá com o Yo Kid. Ou seja, falou muito na temporada. Eu não vi. Geniminando esse jogo. Tá ligado que eu não sou o melhor. Assim como na estatura, seu antetocombo. Não é bom, você só é o maior. Na estatura, na estrutura. E é por isso que você faz sua peste. Eu sou tantão. Se eu tiver força nas minhas mãos, quebra o seu dalitex. Tá ligado? Desse jeito. Tá ligado? Meu freestyle. Eu sou antetocombo. Então eu sou das tranças. Mortando um... Ah! Mortando um... Ah! Que que foi isso? Eu sou raposo Tavares. Não, eu sou ponto racista. Quebra alicerce. Mas eu mantenho os pilares. Você tá entendendo o meu ano. Que que vai que atravessa com a faca. Não adianta mexer o alicerce. Se a minha casa tá calcada nessa faca. Desculpa, amigão. Se você trava, eu não vou perder de 3 a 0. É que eu faço a rima. Ah! Eu sou o Breno da terra. Quando eu não quero. Oh! Tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim. Tipo assim, tipo assim, tipo assim. 3, 2, 1. Vim lá. Se você trava, eu também posso travar. O que é que nos difere? Apenas nos títulos. Mas não a cor da nossa pele. Isso nunca foi. E também não é isso que tá em questão. Já que você não tá querendo ir sem querer. Você tá sendo os seus irmãos. Pega o Breno, pega o Barreto, o JP e pega o Guri. Juntar os quatro e coloca no fogo pra ver se eles quatro não travar aqui. Nossa senhora. Chegando em agosto. Mais precisamente no dia 20. Começou ou não? Dê legal aí. Alguém que pode me confirmar com clareza. Maria usa o seu flow de Detroit pra ganhar a batalha. Ela conseguiu arrancar muito grito no ataque. O que praticamente lhe garantiria o 2 a 0. Mas ela não contava com uma coisa. E essa coisa se chama Tavim Chipudem. Eu acho que você é inveja do flow. Que eu sei fazer por isso que você não faz. Mas tudo bem que me importa agora. Eu vou te bater. E a Maria tira a sua paz. Você falou que imita o Breno. Mas na verdade você... Eu não entendi que é seu jeito. Você tentou imitar o Breno. Puta Tavim. Nem isso você consegue fazer direito. Você é uma... Puta Tavim. Por isso mesmo que eu te bato. Você é bruscado. Você não entendeu. Quem é seu instintivo. Você quer fazer Detroit. Você vai aprender comigo. Você fez aqui. Não dá. E agora aqui você se pode. Puta nunca vai. Tem Fit não pode. E o Tommy vai apoiar. Para a rainha do Detroit. Ai. Então calma, calma, calma. Que eu faço improvisação. O Tommy vai chegando e alocar seu coração. Hoje eu mato esse vacilão. Eu não consigo copiar o Breno. Engraçado você também não. Aê. Tem que ver. Saberá, meu mano. O que eu mando aqui eu vou ver. Rainha do Detroit. Nada, nada, nada. Quem é o Black Panther? Nem, nem, nem fala da porra. Fala, meu mano Miguel. Três meses já, meu cria? Como é que você tá? Já, já. Então, olha só. Como eu faço aqui. Eu vou mandando aqui no meu bom fim. Pronto nunca vai. Tem Fit não pode. Ai, não. Batei a rainha do Detroit. E não é possível fazer uma retrospectiva do Ana Rosa sem citar o campeão do ranking anual do Ana Rosa. O Yonggi. No dia 17 de setembro, ele fez uma batalha insana contra o Apollo. E que quase ninguém viu. Então eu guardei essa em específico pra mostrar pra vocês. Não, na moral, o Yonggi, ele tá de terno aqui, tá? Por falar nisso, cupom CANT10, 10% de desconto nas roupas da Kill Supply, tá? Porque eu te matei, segundo ou no fração. Você tá lesionado, tá de recuperação. De recuperação, cê não me anima. Cê fala nota zero, reprovado, aqui nessa disciplina. Tá igual minha professora, mas cresci fazendo rima. E hoje o filho dela que assiste daqui de cima. Te assiste daqui de cima. Também me assiste daqui de cima, fazendo rima. Nossa! Ei, ei, ei! Do fundão do pódio, do fundão da sala, fundo do coração, usamos nas paladas. O boletim vermelho, mas agora não traga. Hoje é sal da fupa, paga o coletão da minha casa. Tô pegando o coletão da sua casa, só que não manda agora. Eu corto suas asas, porque não sou o deserto. Eu mato se fuder, eu me esculpa cheio a pódio, só vai pro meu TCC. Ah! Vou se canta o coração, por isso cê não passa de um cujão. Ah, eu sou bom MC, amasse a bolinha, ataquei nele e me fi. Só decorada é do Yonki. Não, não é só decorada é do Yonki. Sabe por que na batalha eu corto sua artéria? Porque eu invado o sistema, eu sou igual bactéria. Cê me pedindo cola pra poder passar matéria. Ah! E que tal dar uma revisitada no Halloween? No dia 28 de outubro, o nosso menino Tavin resolveu voltar pra puxar a perna do seu pai. O famoso Kante. Esse dia eu fiquei muito chateado, rapaziada. É, eu tava mó motivadão esse dia. Aí cheguei, ganhei do Naui de 2 a 0. E foi bem, foi justamente nesse dia que eu descobri que meu pai tava com câncer, mano. Tá ligado? Eu tava no, eu ganhei do Naui, aí tava mó empolgadão, tá ligado? É, tem uma escadinha que você desce ali, mano. Tava mó felizão comentando não sei o que, aí daqui a pouco a irmã do meu pai me liga, mano. Tá ligado? É, preciso falar com você, nem sei como que eu vou falar isso. Aí foi, e falou, né, que tinha constatado no exame que eu tinha levado ele pra fazer. É, o tumor no cérebro, mano. Imagina o balde de água fria, irmão. Edição especial da Ana Rosa, tá ligado? Mano, o bagulho me deixou na desmotivação extrema. Mas ainda assim, tá ligado? Eu queria ir embora, mas ainda assim eu falei, ah, mano, vou, vou, vamos batalhar, vamos. Já tô aqui, vou cumprir meu papel e depois eu vou, tá ligado? Quando eu era criança, é, que eu gritava socorro, que me batia. Sou bem pior, eu te corri, mas hoje eu não morro. Por isso, você sabe, eu te explico. Hoje eu voltei, mas intuitivo. Foi bem nesse dia, mano. Hoje é a revolta do morto vivo. Nossa, você fica, eu já que rima doutor, você não distribuiu. Sinceramente, mas nunca te destruiu. Doutor me cresceu, viu, me deu diminuir. Ei, vai perder, porque o prepotente é o arrompado. Quando eu era brinca, não era da hora. Você cresceu e virou um mimado É, eu virei um mimado Hoje eu assassino MC Vou te provando o malu agora Que eu vou fazendo esse fim Era seu filho, era seu filhão Perdi o hype, não sou filho não Agora você quer chamar o Lino Sem sua hype em cima dessa geração Pela sentida no core, hein? Como você é dinheiro, menino? Tá querendo lavar roupa suja pelo que tu Ele tá com inveja do Lino, ei! Cala a boca Porque você não é o arrombado Você nunca foi meu filho, meu filho é o Apolo Você é só um frustrado É, primeiro é o Apolo Aí passou a vaga pra mim O Apolo se bateu e depois Hoje se apoia a puta vir Realmente o Lino é novo Quando aquilo ainda é neném Quando você vê ele perceber que se eu sou ele Ele vem de espanha também Pelo visto alguém vai ter que Alguém vai ter que Fode Legal, legal Legal E mais de 3 2 1 E mais É, só falar do Lino Nino não se sabe muito bem Mano que eu nunca vim Não pode ter certeza Tudo aqui agora você se aposenta Melhor chamar o Lino Já que o Tavinho nunca aguenta É, sinceramente meu mano Agora você tá fudido Só porque eu falei que o Lino era meu filho Você tá doído? Não Eu não tô doído Já que o Tavinho não aguenta Já que o Lino Tavinho vem Sobe no palco pelo menos senta Você tá ligado Quer falar de pai e filho Hoje ser pai Cresce com o Tivinho que é o campeão nacional Você acha que eu quero esse posto de um pai? É, sinceramente Que mais ele não consome Se você não queria que eu fosse seu pai Porque você faz seu hype com o nome É Ser o meu mano Hoje eu vou além Saber que eu já mando o meme E eu mando a Big Bang Hoje eu vou espungar esse Tavinho também No Brasil de quem? Chegando na reta final No dia 12 de novembro A batalha boa O Tavinho ganhou esse dia Ele tava como? Chamada JP vs Young Onde o JP deu um banho de realidade Falando que o Young não conseguiu se classificar pro estadual E levando assim a plateia a loucura E só um detalhe Na hora que o JP mandar essa punch Presta atenção na reação do Croy no palco De forma íntima Você vai ouvir o meu rugido E da vítima Eu só tô escutando grungido Eu escutava grito de socorro Amigo, hoje eu ouço a celebração De quem por mim foi socorrido De quem por mim foi socorrido Os inimigos, a família e super espaço Pros amigos Você sabe muito bem Que eu tô nessa disputa Eu te assassino e silencioso O demônio da neva oculta O demônio da neva oculta Então me escuta Caralho O ataque é feito de forma mútua Pelos amigos, inimigos e o fracasso E até pros inimigos Hoje tá sobrando espaço Hoje tá sobrando espaço E até pros inimigos Eu tô distribuindo abraço Sabe por que? Fasta improvisado Mas quer disso Estude o inimigo Pra você ser estudado Não É pra você estudar do intervalo Se entende o inimigo Você passa a malo Você tá aí tentando a união Cusão Seu abraço é de urso O meu é dos ilusões É dos ilusões Só que nessa batalha Você tá na perdição Tudo isso que agora você vai cair Encosta, caralho Que o meu da roda Você morreu por alguém Mano Encosta, caralho Dá um abraço aí Encosta, cuzão Que eu não vou te dar boa E te abraço no estado Não, esse ano você não foi Ah não, meu O JP merece uma surra de cinta, porra Surrinha bem dada de cinta Vamos parar de humilhação Caralho Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí E na vitória 3, 2, 1 E na vitória Você tá muito afumado E só decora Acho que a vida Não te ensina Canta a vitória Antes da hora Você sabe muito bem Que eu corto o seu pescoço A tartaruga Que já tudo tem Tudo meu bolso Pô, o Yongui deu uma moscada, né Lógico É difícil você pensar ali São segundos, né Não fez nem isso Mas dava pra ele responder do mesmo jeito Eu acho que a galera ia comprar Porque Se ele falasse assim É Mais ou menos assim, né, mano É Estadual pra mim já foi Então nós se encontra no nacional Ah não, você nunca foi Porra A galera gosta dessas respostas Que são, né, mano Bem devolvidas Eu acho que a galera ia comprar E o round pra mim Tava sendo do Do Yongui até ali Agora pra fechar com chave de ouro No dia 23 de dezembro Rolou a última edição Dona Rosa do ano Que foi uma edição de trios Afinal foi entre Apolo Tavin E Tuvarão Versus Basque Yongui E Big Mike E mesmo contra todo o favoritismo O trio do Tavin fez história Mesmo sendo um dos trios Mais subestimados da edição Saiu de lá campeão Atropelando todo mundo Vocês não são coerentes E também não são inteligentes Falaram que eles são 0-1 Você já olhou o trio na sua frente Maior campeão da noite Maior campeão do Ana Rosa E campeão nacional Deixa eles ser 0-1 Porque nessa história Não se resume a numeral Só que eu troco na posse 0-1 porque eu ganho de vozes Até se isso fosse um código morse É uma coisa que você não entende É no filme eu falo pra tu Eu sou o Dennis Enseando pimentinha no teu cu Olha as ideias Papo de enfiar no cu Mal papo de quem deu a resposta do Yahoo Um plot twist no filme Agora dá o zoom Porque tem o Debbie, o Lloyd E o salsicha do Scooby-Doo Esquecerão de mim Perdeu pro Tavin Na nossa final Dona Rosa perdeu pra mim Na nossa final da aldeia Eu fui campeão O Dennis pimentinha botou fogo no picão Só que aqui eu tô na pista Não põe fogo no picão Fogo põe só nos racistas E já que esse é o filme Pra casa você vai Eu sou o maior campeão Essa é a creche do papai E papai que não tem provisada E que também não tem uma rima elevada Eu sei o que vocês fizeram na noite passada Passaram a noite inteira anotando Decorada Mano, o round dos filmes foi muito foda O round dos filmes foi muito boa Rima clichê Esses caras eles são uma fraude Mas tá suave eles acham que bateria em nós Porque eles ganharam o primeiro round Nós vamos correr atrás do prejuízo Porque a gente é bom e é um fato Vocês ganharam o primeiro round E o nome do filme Vingadores do Te Mato É, eu sou verdadeiro Batalhão Rodeiro Perdeu para o James Cameron Brasileiro Eu sou o filme e eu falto minha voz Fique rico Ou morra tentando ganhar de nós Boa 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 Boa, deu demais, tá louco Ei, eu sou o Métio Magonov e tô pronto pra provar que quem nasceu pra ser Apolo não é Interestelar E nesse filme eu sou o tio de Chicambino O roteiro sangrento, o Pete Tarantino É a creche do papai, calma amiguinho Quem manda nessa casa é o poderoso chefinho Mas se nós somos crios, eu trago emoções Os guardiões da galáxia mataram os trapalhões Trapalhões Só que essa não é a merda Não mata os trapalhões Vou matar os três, quatro tetas Pois sou ficando rico, eu não vou reinventar meu brinco E de Natal se quiser eu te dou um Playstation 5 Essa foi muito foda mesmo, mano Então é isso, rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Eu espero realmente que você tenha gostado Ainda tem mais duas retrospectivas pra sair esse ano Que é a da Norte e a da Aldeia Então já se inscreve aqui no canal Pra não perder os próximos vídeos Vou me inscrever agora, meu maninho, o meu grau Não esquece também de seguir o meu grau nas redes sociais Todos os links vão estar na descrição Certo? Então até o próximo Já vai lá, deixa aquele like Já se inscreve no canal do meu grau Porque tem vários vídeos foda lá Que ele faz no decorrer do ano E esse ano não vai ser diferente Vai ser até melhor Mas, mano, eu vou te falar Que ano incrível do Ana Rosa, né, mano? Tipo assim... Eu vou ser bem sincero, mano Se eu não assistisse as batalhas do Ana Rosa O ano passado Eu não sei nem, mano Se eu teria o gás de realmente querer batalhar Tá entendendo? Tanto que até esse momento Eu voltei ali pra Batalha do Ana Rosa É... Tipo, eu nem tava disposto, mano A aceitar aquela vaga da FMS, mano Tá ligado? E aí acabou dando um gás, etc Eu tive que dar uma paradinha, né, mano? Essas paradas todas que aconteceram no final do ano aí E enfim... É... Tô animado aí, mano Tô animado pra esse ano, tá ligado? Queria estar muito nesse primeiro Ana Rosa Não vou poder, infelizmente Mas tô muito animado, mano Muito animado Que esse ano Se Deus quiser Vai ser muito melhor do que o ano passado Já foi incrível, né, mano? Enfim... Obrigado, meu mano Meu grau Vídeo foda E já... Tchau 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 Tchau